Este é um vídeo oferecido pelo site digitei.com Se você tentou conseguir algo na vida e não deu certo, não importa o que tenha sido, nem quantas vezes tenha tentado. Cuidado com os rótulos que utilizar ao se referir a essas experiências. O fato é que tudo o que fazemos na vida produz resultados. E se algo não saiu do jeito que você esperava, não há por que chamar o resultado obtido de fracasso. A verdade é que não existem fracassos, apenas resultados. Os grandes sucessos, em geral, resultam de erros transformados em lições. Os vencedores são os que perseveram e seguem em frente, até conseguirem o que desejam. Não importa quantas vezes seja necessário tentar. Ao representar para você mesmo, como uma derrota, o que não funcionou antes, o que está fazendo é usar as palavras para se derrubar. Palavras são chaves que produzem estados emocionais e precisam ser escolhidas com atenção. Se parar para observar, perceberá que todas as experiências da sua vida encerram em um aprendizado. Ao aprender a lição contida em cada uma delas, você adquire as ferramentas que precisa para seguir em frente. É preciso coragem para errar e aprender com os próprios erros. A dor e o sofrimento podem ser transformados em mestres que o impulsionarão a vencer desafios e a descobrir o seu caminho. Para isso, é necessário ter a coragem de olhar para dentro de si e observar o que está presente em seu interior. Ao descobrir a lição contida em cada experiência, você adquire a força para empreender, o trabalho da autotransformação. Enquanto não se aprende a lição que uma experiência traz, o universo continua a apresentar a mesma situação, de formas variadas, trazendo novas e contínuas oportunidades para que se faça o aprendizado necessário. Por isso, tantas pessoas se veem em situações semelhantes, que parecem reproduzir um sofrimento conhecido, a única maneira de se libertar é por meio do aprendizado. Embora você possa acreditar que a fonte da sua angústia, do sentimento de rejeição, tristeza profunda que você está sentindo, seja do seu chefe, por causa da sua mãe, de sua mulher, ou de seu namorado, ou quem quer que seja, saiba, a causa da dor que sente está dentro de si mesmo. Por isso, quando a atitude de alguém faz sua energia diminuir e você se sente mal, é no seu interior que encontrará a chave para compreender o que acontece de fato, e assim evitar que isso volte a se repetir. Colocar-se no lugar de vítima e atribuir aos outros a responsabilidade pelo modo como você se sente, ou pelos acontecimentos de sua vida, é continuar a promover o mesmo tipo de situação que deseja evitar. Se quiser, honestamente, mudar o que não está funcionando, é preciso ter a coragem de olhar para dentro. Para virar o jogo, é preciso reconhecer que está presente dentro de você. Todo mundo tem tudo para executar o trabalho a que se dispõe, mas a única forma de acessar essas ferramentas é se lançar num mergulho interior. Você pode deixar seu veleiro ao sabor dos ventos e das ondas, mas não se surpreenda nem se queixe se o barco virar. Pode também se tornar mestre na arte de manejar as velas e de conduzir o barco durante as tempestades, tornando-se exímio marinheiro, e assim desenvolver a habilidade de driblar as mudanças de vento para chegar ao ponto com segurança, desfrutando da viagem. É importante ouvir seu coração e experimentar. Movimente-se, dê uma nova maneira na vida. Não tenha medo de errar, faça como a criança que aprende. Ela cai e a sua única alternativa é tentar novamente, até dominar a capacidade de andar. Desafie sua zona de conforto. Implemente novas ações diante de velhos impasses. Se tiver de errar, erre com o coração, consciente de que seus erros nada mais são do que feedbacks para mostrar que ainda não foi dessa vez que você chegou lá. Thomas Edison tentou milhares de vezes até chegar à invenção da Lampada Elétrica. Ele dizia que cada tentativa mal sucedida o aproximava ainda mais da vitória. Descobriu novas formas de não inventar a Lampada Elétrica até conseguir o que realmente procurava. Aquilo que na vida não é bom nem ruim, vai depender da maneira como você utilizar o que ia acontecer. Existe a opção de transformar a dor em força, sabedoria, humildade e determinação, utilizando tudo para sua felicidade. Primeiro, comece olhando para dentro de você. Coragem e um bom dia. Se gostou, deixe o seu like e assine nosso canal para receber todos os vídeos.